Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a ocorrência de uma abelha nativa, ou seja, a abelha canudo, o gênero escapototrigona, na florada da jabuticabeira. Vamos perceber ali ela dividindo o pasto com a abelha de ferrão, coletando o pólen. Foi muito interessante fazer esse registro. Espero que vocês apreciem. Abelha canudo, escapotrigona, coletando o pólen na jabuticabeira. Abelhas do gênero escapotrigona, como esta canudo, visitam com frequência plantas da família mirtácea, como jabuticabeiras e eucaliptos. Embora menor, ela compete de igual para igual com a abelha de ferrão na coleta do pólen. Quando reduzimos a velocidade do filme, notamos a habilidade de ambas em ajeitar nas cubícolas, em pleno voo, o material coletado. Percebemos também a diferença na velocidade, utilizada pelas duas espécies no ato de coletar o pólen. A abelha exótica de ferrão, embora maior e mais pesada, parece ser mais agitada, frenética, o que torna a sua permanência na flor mais curta, mais breve. Por outro lado, a abelha canudo, menor e portanto mais leve, aparenta ser mais cuidadosa, sendo por isso mais lenta. No entanto, independente do ritmo de cada uma, corbícolas carregadas indicam claramente que ambas são notáveis polinizadoras. Indispensáveis para os ecossistemas e valiosas parceiras na produção dos alimentos. A abelha canudo, escapitou a tribuna. Ela está fazendo parceria. Oi, oi. Ah, sim, oi.